E aí meu povo, enfim, saiu, já tá no feed o que eu fiz no cabelo, ai tô aqui com vocês, quem viu, viu, quem ainda não viu vai lá ver Vão lá ver, vocês vão ver passo a passo o que foi que essa cunhão fez no cabelo, fiz algo que eu nunca fiz Né, tô aqui toda linda, já tô, tô toda linda, né, ai cunhão, o que você fez no cabelo, não entendi, foi nada Tá no feed, vão lá ver, o Eder arrasou muito, tava ansiosa pra compartilhar com vocês É só você clicar lá e ver tudo direitinho, opinar, inclusive põe aqui uma caixinha que eu quero ver se tiver alguma dúvida pra gente interagir aqui Olha, mas meu cabelo tá incrível, tá lindo, maravilhoso, único, natural, do jeito que a cunha ama e amei muito, beijo Sério, olha isso, que incrível que ficou meu cabelo, super natural, ficou lindo, incrível Trouxe o volume de volta que eu tinha, né, e ficou muito lindo, super natural, perfeito, sério, incrível Eu tô apaixonada, o tom, o mesmo tom que o meu, tá incrível, sério O comprimento também, eu acho que ficou pouquinha coisa maior que o meu cabelo Mas bem pertinho, assim, do que ele é de comprimento Ficou muito lindo, gente, sério, tô apaixonada Olha isso, cunha, que incrível Tá bonito Tchau, tchau, tchau